Oi meninas, eu queria começar essa aula 3, antes até da gente seguir com as nossas questões, que a gente está discutindo uma a uma para identificar esses bloqueios, mas eu queria falar, começando essa aula aqui, para falar contigo a respeito da origem dos teus bloqueios. Eu acho que você nunca pensou sobre isso, eu sei que você deve achar assim, a origem está em alguma coisa que eu escutei, alguma coisa que eu vivenciei, alguma coisa que eu vi, que me criou esse bloqueio, um sofrimento muito grande, um trauma, etc. Mas na verdade a origem do bloqueio está antes disso. Nós, desde criança, nós somos criadas, isso homem e mulher, para a gente obter de fora determinadas coisas que para nós são importantes. Então vamos pensar aqui o que para a gente é importante. É muito importante para a gente ter afeto, ter atenção, carinho, consideração, valor. Ou seja, a gente quer se sentir especial de alguma forma para alguém, para as pessoas, até para a gente se sentir maravilhoso. Só que ao invés das pessoas explicarem para a gente, quando a gente é pequeno, que a gente precisa se colocar como uma pessoa que se tem carinho, amor, consideração, afeto, apoio, atenção, a gente é ensinado que a gente precisa fazer alguma coisa para o outro, para o outro me dar isso e aí sim eu poder me sentir maravilhosa. Então a gente entra, isso facilmente, a gente entra, embarca nessa coisa. Porque a gente percebe que quando a gente faz alguma coisa para alguém, que a gente puxa o saco de alguém, ou se submete ao que o outro quer, esse outro, por sua vez, tem a obrigação, que é uma coisa que a gente tem aqui na cabeça, ele tem a obrigação de me atender e falar que eu sou lindinha, uma princesa. E se ele não fizer isso para mim, eu entro uma frustração muito grande, um sofrimento muito grande. E é a partir daí que surgem os bloqueios. Agora, olhando um pouquinho para a tua vida, estou contando a história da tua vida aqui. Olhando um pouquinho para a tua vida, não é exatamente isso que a gente faz. E a gente faz isso o tempo todo. A gente procura sempre fora algo que a gente primeiro tem que se dar aqui dentro. Gente, o primordial, só o que importa nessa vida, de fato, o alimento que alimenta é o nosso próprio. As outras pessoas podem te aplaudir, podem dizer que você é linda, que você é super capaz, que você é inteligente, que você é competente, que você é uma mulher maravilhosa, tudo. Só que se lá dentro de você, você não consegue ver essa beleza toda, você não consegue se achar assim tão capaz, tão competente, tão inteligente, a opinião do outro não serve de nada. Quantas vezes na minha vida eu escutei isso? Nossa, você é bonita. Nossa, como você é capaz, como você é competente. Eu, assim como vocês, também tenho aquela sensação, aquela síndrome da incompetência. A gente acha que a gente nunca é, que nunca estamos aptas a alguma coisa, que sempre tem alguém melhor do que a gente, que a gente sempre tem que correr atrás das coisas, porque a gente precisa se esforçar muito, porque se você não se esforçar muito, você não vai conseguir aquilo. É aquele complexo de inadequado. E eu percebi que não era só comigo isso, era com todo mundo. Todo mundo sente isso. E aí Obrigado.